Preciso do teu perdão Preciso deste que planta o meu coração Como uma costa, você é a tua paz Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vai até desistir 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 Amém. 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 Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta Pois Deus está dizendo E o rapaz realizou Só o que passou Esse sonho Eu vou ser essa proposta É que é mais uma voz, esse? Eu fui grudel É disso aí, ficou uma pausa Eu fui grudel Olha que águas. Olha que águas. Olha o que esse livro vai fazer aqui. Olha que águas. O livro vai cantar. O livro vai cantar. Pois é a vida do norte. Deus, nesse rio que está, nesse luar, Neste rio que está, nesse luar. Quero perder o Teu rio, o Senhor. Neste rio que está, nesse luar. 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 E o meu corpo não se confundiu E a voz que saiu dela se ganhou do meio E o meu corpo se não pegou até que descobriu Que um dia, um dia É graçado, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco E o meu corpo se não pegou E o meu corpo se não pegou Divaí-nos skem a sua, meu sonho Divaí-nos, eu tenho um pouco Divaí-nos, eu tenho um pouco É a vida, de meu corpo se não pegou Divaí-nos, eu tenho um pouco A razão não se paga, não se paga E que é só Quem manda de chegar, vai� mostrar E agora é a minha A minha Como é isso se você soubesse O tanto de cabeça Vai ser do meu pai Você pode te declarar do meu pai Eu vou falar diante do Espírito Santo agora Deus vai invadir um pato de E.F. Porque tem gente aqui, um homem de suicida E Jesus que joga essa terra Eu tomo a ordem agora Toda depressão, toda crise de ansiedade Diga-me do fórmido, enxoria, eu te repito Pelo poder, no nome de Jesus No nome de Jesus, no nome de Jesus Solta a infanidade Sai, 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 sai O Brasil que é o homem de Deus O Senhor, o Senhor, o Senhor 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 o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor brando aqui O Senhor Chega Oh E a gente está cego A igreja não precisa não ser tratada Jesus chegou aqui Eu não ligo Mas tem uma pessoa A imagens ela não ganha mais Mas tem uma pessoa Eu não tenho nada Eu não tinha ninguém Eu queria cantar o regi 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 A minha mãe é vontade de pegar o meu problema Que eu não ia pedir em sentar Mas eu sou perigualmente ao Espírito Santo Olha lá Deixa eu levar o cien Deixa eu levar a minha súbia É a mágica que tá do seu lado Porque ela naquela tá pedindo o socorro Dentro de casa não tem paz Só tem paz do que dentro da igreja Eu sei do que eu tô falando Quando eu sou criada em igreja de ação E eu sei a voz que me fala E eu também vou falar Ó, tem gente ali que tá do seu lado E você tá abraçando E descendo por ele Vitor, tem gente aqui Pra se multar Se multirar Mas Jesus Hoje chegou o primeiro Vitor 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 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 17 A gente vaiр Quinte, quatorze, dez, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Seja no pé do levo! Seja no pé do levo! Abre o voltado para o batismo!